E aí, pessoal? Hello, everybody! Olá, todo mundo! Então, como é que estão vocês já no clima de St. John's? Gente, vamos falar aqui um pouco sobre o vocabulário de São João. Lembrando, gente, que essa celebração a gente não comemora em países de língua inglesa. É mais tradicional aqui no Northeast Brasil, ou seja, no Nordeste do Brasil, certo? Então, vamos ver aqui algum vocabulário para as festividades de junho, que é June Festivities, ou seja, as festas juninas, as festividades juninas. Vamos lá! June Festivities, que quer dizer o quê? Festividades juninas. De fogueira, como é que fala? Bonfire, bonfire, certo? Fogos de artifício, como é que a gente fala? Fireworks, fireworks, vamos lá? Fireworks, fire, fireworks. Milho. Corn, corn. Amendoim, como é que se diz? Peanuts, peanuts. São João, gente, o santo, que é São João, gente, o santo é St. John. St. John. São Pedro, St. Peter. St. Peter. Já o dia de São João, ó, gente, é St. John's Day, ou seja, o dia que é day de São João. Então, St. John's Day, vamos lá? St. John's Day, beleza. E o dia de São Pedro? St. Peter's Day. St. Peter's Day, certo? Vamos lá para a festa junina. June's Party. June's Party. E o chapéu de palha que a gente coloca no São João, como é que chama? Straw hat. Straw hat. Straw hat, gente, hat é chapéu e straw é palha. Então, chapéu de straw, chapéu de straw, chapéu de palha. Straw quer dizer palha, certo? E corn cake, bolo de milho. Corn cake, bolo de milho. Plaid shirt, é aquela o quê? Blusa xadrez, é a plaid shirt, blusa xadrez. Olha o farrozinho. Yucca cake. Yucca cake, que é o bolo de mandioca. Certo, gente? E forró a gente não traduz, né? Forró é forró mesmo, é forró music. É um estilo de música chamado forró. E tem também, gente, uma palavrinha que é quadrilha, que é square dance. Square dance, certo? Então, é isso aí, gente. Estamos iniciando a falar de June festivities. Festividade de junho. E vamos mais uma vez. Eu vou falar e vocês vão repetir depois de mim, né? A pronúncia. Certo, gente? Que é June festivities, né? É das palavras que tem a ver com June festivities. Vamos lá? June festivities. Repeat after me, please. June festivities. Bonfire. Fireworks. Fireworks. Corn. Corn. Olha o corn aqui do lado. Olha, minha gente. Peanuts. Peanuts. Gente, peanuts, na verdade, é no plural, viu? Eu botei amendoim, mas geralmente a gente come no plural e a gente botei amendoins, né? Que é peanuts. São João é St. John. St. John. St. Peter. St. Peter. St. John's Day. St. John's Day. St. Peter's Day. St. Peter's Day. June's party. June's party. Straw hat. Straw hat. Corn cake. Corn cake. Plaid shirt. Plaid shirt. Yucca cake. Yucca cake. Tá bom, gente? Então, quem ficou até aqui, thanks for watching. Muito obrigada por assistir. E see you. Até mais.